Muito bem, hoje é o nosso segundo dia pós-recesso, nós vamos hoje tratar de um outro tema e na verdade eu não organizei nada típico de um trabalho sistematizado, é muito mais um bate-papo informal que a gente vai ter, muito mais para a gente se aquecer, para esperar todo mundo retornar das festas, retomar o ritmo de estudo, para a gente fazer do nosso ano aqui, aquele ano puxado igual foi ano passado então hoje eu trouxe para vocês um tema que, de um assunto que na verdade vem me incomodando já há algum tempo relacionado com aquilo que nós estamos vivendo dentro do nosso contexto social abordando, por exemplo, sobre crises morais, que é o que a gente vê hoje, vendo no comportamento da sociedade no comportamento dos governantes, daquilo que nós observamos nas instituições, aquilo que nós vemos na mídia a Miriam fez no fim de semana um estudo Espiritismo e Arte, a gente conversou um pouquinho sobre aquele toque humano na arte que deveria ser sublime, fazendo com que a arte se tornasse uma manifestação vulgar do sentimento que nós temos hoje então, começamos então a ver isso que acontece aqui no nosso país então na verdade vocês vão participando, como eu falei para vocês, não tem nada assim muito organizado, é muito mais para a gente dar uma relaxada nesse começo eu observo, lendo algum material que eu tive acesso nesse nosso recesso teve um detalhe interessante, que me fez fazer uma relação com o texto que Kardec trabalhou na verdade não foi ele que publicou, já que é um texto do livro Obas Postumas, ele já havia desencarnado mas um texto que ele havia trabalhado e que havia, obviamente, engavetado mas que depois foi utilizado na elaboração dessa obra, que é póstuma e nesse texto, era um texto chamado Expiações Coletivas num capítulo chamado de Questões e Problemas que Kardec usava muito isso lá na revista Espírita mas alguns textos não foram utilizados na revista então, nessas questões e problemas ele falava sobre expiações coletivas e dessas expiações coletivas não são aquelas situações relacionadas com acidentes igual nós conversamos ontem, trouxemos uma pequena passagem sobre isso falando sobre acidentes, onde várias pessoas desencarnam nós tivemos vários acidentes aéreos, acidentes náuticos tragédias relacionadas com cataclismos naturais então, enfim, esse é um tipo de desencarne coletivo e nós podemos também chamar de expiação coletiva mas nesse caso, essa expiação coletiva tem uma outra característica ela deve ser vista por outra perspectiva ela fala sobre os grupos sociais que são formados e as dificuldades que esses grupos vivenciam eu não vou ler o texto todo só peguei um trechinho aqui desse capítulo aqui do nosso livro porque nós já estudamos sobre isso terminamos inclusive há pouco tempo o livro sobre as póstumas e apesar de ter sido lá no meio do nosso estudo esse tema é válido para a gente hoje contextualizar trazer isso para a nossa realidade então, nesse material que eu tive acesso durante o nosso recesso, como eu falava eu me deparei assim com a ideia que falava sobre a organização das sociedades a organização de uma família a organização de uma cidade, de um estado de um país, de uma grande região então mostrando por que aqueles espíritos reencarnam naquele meio por que aqueles espíritos convivem com outros indivíduos que oferecem para ele muitas vezes dificuldades que ele retribui também oferecendo aos outros e isso falando sobre grandes grupos mundiais principalmente no decorrer da história e também falando sobre a contribuição que cada um desses grupos trouxe para a evolução da humanidade então a gente volta no tempo começa a ver, por exemplo no Oriente Médio onde nós tivemos ali na região dos Sumérios onde era a Suméria a primeira sociedade estruturada do Oriente Médio aqui para o mundo ocidental falávamos sobre poderíamos falar sobre os chineses falar sobre os europeus aqueles grupos que foram formados se organizando e a partir daquele modelo de organização nós começamos então a refletir isso para as demais sociedades nós falávamos também poderíamos falar também sobre os gregos e romanos grupos de espíritos que se reuniram através da reencarnação trazendo dentro da sua genialidade contribuição por exemplo para os gregos falando sobre ciência sobre filosofia aos romanos falando sobre organização social sobre justiça lembrando que os primeiros os primeiros códigos realmente organizados e direcionados para a regência da sociedade foram os romanos começou tudo lá em Amurábia a gente lembra sempre lá na Babilônia mas depois os romanos trouxeram isso de uma forma muito bem organizada quando nós falamos dos árabes naquele período pós Jesus nos séculos 4 século 5 no século 6 no século 7 foi quando chegou Maomé trazendo a contribuição da organização da religião islâmica e aí os séculos seguintes até o século 10 o século 11 quando nós tivemos as grandes cruzadas nós lembramos que a matemática a astronomia a medicina as artes uma grande contribuição daquele povo que depois hoje nós vemos o mundo árabe o mundo muçulmano de modo geral é simplesmente como um coadjuvante sendo protagonistas apenas nessa nessa relação da violência do terrorismo que infelizmente nós encontramos hoje mas no passado foi assim uma região foram nações que trouxeram o brilhantismo do conhecimento para a humanidade depois nós tivemos os hebreus uma outra comunidade que se juntou para trazer para nós também essa a ideia de uma espiritualidade organizada principalmente no monoteísmo que foi ali que Jesus reencarnou então a gente começa a observar até esse período a gente pode se perguntar por que que Jesus reencarnou lá na Palestina e não reencarnou na China por que que não reencarnou na África por que que tinha que ser ali e não na Europa exatamente porque cada uma dessas reencarnações elas trazem um propósito um espírito que tem ali a capacidade que tem ali faculdades que são de grande valor para determinada contribuição para a evolução de um mundo esse espírito vai reencarnar no meio propício onde ele possa deixar florescer o seu conhecimento é como se eu tivesse uma semente de grande qualidade e sendo eu um agricultor prudente vou lançar essa semente num terreno fértil não vou pegar essa semente e lançar em qualquer lugar depois de um certo tempo nós começamos a ver também a evolução quando a religião começou a se estabelecer na Europa na Itália especificamente a religião católica que começou a organizar a a a a a instituição religiosa e começou a organizar também a sociedade de um modo mais objetivo embora tivesse suas falhas embora tivesse todos os equívocos que praticaram no passado a gente lembra sempre que nós vivíamos numa sociedade extremamente atrasada que havia necessidade de uma imposição religiosa para que pudesse moralizar aquele povo é a mesma coisa que nós pensamos por que que Moisés lá no passado voltando um pouquinho no tempo ele reencarnou entre aqueles hebreus por que que Jesus entre os judeus por que que depois nós tivemos por exemplo Confúcio Buda reencarnando naquela região do oriente exatamente porque cada espírito se encontrava de acordo com suas características exatamente naquele lugar né é não quando a gente fala sobre reencarnação de Jesus a ideia exatamente é essa né nós temos o entendimento de que Jesus reencarnou apenas uma vez mas pra ele era uma reencarnação já que ele teve também outras reencarnações no passado né então aqui no nosso planeta pelo menos do conhecimento que nós temos ele apenas veio uma única vez na vida terrena pra trazer ali todo o conhecimento pra trazer toda a moralidade que era necessária e depois ele não teve mais isso mas certamente não foi a única encarnação que ele teve durante toda a sua trajetória mesmo que fosse em outros mundos né então corrigindo pra ficar mais fácil a encarnação de Jesus aqui no nosso planeta se deu naquele local com aquele objetivo então depois nós tivemos os europeus depois nós tivemos enfim se começássemos a olhar né Kardec por exemplo porque que Kardec reencarnou na França porque que ele teve que aproveitar aquela oportunidade estudando a história do espiritismo nós começamos a compreender exatamente o contexto da Europa as ideias iluministas que começaram a se desenvolver o continente estruturado tanto na cultura quanto na economia a gente lembra das grandes navegações no século 16 depois tivemos a revolução industrial um pouquinho antes do reencarnação de Kardec tivemos a presença de Napoleão então é importante pra nós e isso é uma uma das grandes das grandes dádivas que o espiritismo nos proporciona nos oferece é exatamente termos essa visão muito mais ampla de entendermos que as coisas não acontecem por acaso se hoje nós pensarmos assim dentro dessa discussão que nós estamos tendo agora por que que os Estados Unidos representam o centro mundial de tecnologia do planeta por que que a maior quantidade de ganhadores de prêmio Nobel de economia de medicina de química de física a maioria é de cientistas que vieram daquele país será que eles são privilegiados será que Deus disse que ia colocar todos os melhores espíritos somente naquele país e ia relegar o resto do mundo a uma mera ignorância ou simplesmente a um conhecimento medíocre aí nós temos que pensar de outro lado na verdade não é aquele país que é beneficiado com a encarnação desses espíritos são esses espíritos que precisam daquela estrutura para continuarem desenvolvendo conhecimento e desse conhecimento fazer com que ele se espalhe pelo mundo quando nós falamos por exemplo sobre a questão dos médiuns principalmente os médiuns que precisam demonstrar publicamente a sua faculdade para poder divulgar essa nova realidade qual é o ambiente mais propício no planeta para que o médium possa reencarnar hoje nós temos aqui o Brasil que isso nós vemos claramente porque que Chico Xavier por exemplo não reencarnou na Arábia porque que ele não reencarnou na China porque que ele não reencarnou nos Estados Unidos mas teve que reencarnar aqui no Brasil e aí a princípio a gente pensa assim que sorte que nós tivemos um Chico Xavier como uma representação da mediunidade na verdade não é uma sorte foi uma necessidade aproveitar essa espiritualidade que o Brasil tem essa tolerância esse espírito ecumênico para que pudesse fazer florescer aquilo que o mundo espiritual precisaria demonstrar nesse aspecto nós tivemos por exemplo a transmissão nós falávamos sobre Jesus nascendo na Palestina e naquela região do Oriente Médio nós tivemos depois aquele tumulto todo que vive até hoje então o cristianismo aquele espírito de elevação moral que Jesus trouxe para nós não se desenvolveu naquela região ele teve a necessidade de fazer uma migração por uma sociedade mais desenvolvida que nesse caso era a Europa ali então o catolicismo se estabeleceu o cristianismo se estabeleceu se desenvolveu através do catolicismo e depois através das suas modificações começou então a espalhar essa mesma mensagem depois nós tivemos a França por que que por exemplo Kardec não aproveitando o centro religioso da Europa que era a Itália por que Kardec não nasceu na Itália mas nasceu na França exatamente porque o pensamento racional não estava mais na Itália mas era exatamente aquele pensamento dominador do poder religioso daquele poder secular que nós conversamos ontem que se encontrava estabelecido na Itália não oferecendo condições para que a mediunidade para que os espíritos pudessem se manifestar e aí então aconteceu na França fora daquele ambiente onde começamos a ter uma estrutura intelectual muito diferenciada do que acontecia na Itália onde ali sim naquela região nós teríamos condições de desenvolver esse novo pensamento só que depois de um certo tempo com todo aquele tumulto que aconteceu na Europa a gente chegou a falar sobre isso no ano passado durante os nossos estudos durante os nossos estudos perguntando por que a França perdeu aquele status de centro mundial do espiritismo e hoje o Brasil é considerado o maior país espírita do mundo mas se começou na França por que as coisas não continuaram lá pelo mesmo motivo de que o cristianismo começou no Oriente Médio e não ficou por lá ele teve que ser transferido para a Europa então nós vemos que os espíritos na verdade eles não dependem da nossa boa vontade não é uma questão de regionalismo nós temos essa ideia do patriotismo nós temos essa ideia do aquilo me pertence porque nasceu no Brasil porque na nossa visão por exemplo para nós que somos sensibilizados pelo trabalho do Chico Xavier nós orgulhosamente dizemos que a bandeira Chico Xavier pertence ao Brasil só que na verdade não pertence porque o mundo espiritual não depende de fronteiras na verdade o mundo espiritual se aproveita dos melhores cenários dos melhores celeiros dos melhores dos melhores terras para que possa lançar uma determinada semente então isso vai muito mais além da pequena visão que nós temos hoje então nós pensamos nessa organização como diz naquele livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho isso é muito interessante esse livro porque ele fala exatamente sobre esse aspecto espiritual que o Brasil tem que o nosso país tem porque se nós não tivéssemos essa característica certamente a doutrina espírita estaria se estabelecendo num outro local que fosse mais propício nós poderíamos por exemplo estar lendo o livro dos espíritos traduzido do espanhol porque um país que fala a língua espanhola que tente tivesse maior condições de espiritualidade abraçasse ou se tornasse o berço da continuidade do desenvolvimento do espiritismo então nós vamos vendo que nesse caso quando nós vemos a sociedade se formando dentro dessa ideia que nós comentamos das expiações coletivas porque hoje nós falamos sobre o sofrimento de cada nação hoje o Brasil passa por problemas sociais problemas de desigualdade a gente vai falar um pouquinho um pouco mais pra frente mas nós temos por exemplo quais seriam os problemas que os paraguaios passam o paraguai foi uma grande potência no final do século XIX tanto assim que ele ousou invadir o Brasil invadir a Argentina tomar território desses países e aí então através daquela guerra do paraguai formada pela tripse aliança entre Brasil Argentina e Uruguai acabaram dizimando o paraguai e hoje o paraguai é esse país que passa por essas sérias dificuldades sociais em virtude daquele conflito que aconteceu no final do século XIX foi a última grande guerra que o Brasil participou então a história do paraguai hoje se nós lemos os documentos assistimos aos documentários ou lemos os livros nós teremos ali uma história extremamente sanguinária crianças mulheres homens aos milhares foram executados pelas forças da tripse aliança então nós temos assim por que o paraguai é desse jeito e por que aqueles espíritos reencarnam lá por que na Jamaica é dessa forma por que na Etiópia é dessa forma por que no Afeganistão é daquela forma o que esses espíritos tem para se juntarem e viverem aquele drama aquele tipo de expiação durante o seu desenvolvimento exatamente porque eles estavam comprometidos com a formação moral e também formação vamos dizer social daquele pequeno grupo é muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem assim aqui no Brasil a gente ouve muito isso na minha família tem muito isso também tem um primo que adoraria morar fora do Brasil ele diz assim eu não vejo a hora de ir embora do Brasil e aí como eu comentei com vocês há um tempo atrás eu dizia para ele assim mas por que você acha que você tem merecimento de viver numa sociedade que você não ajudou a construir você quer morar na Alemanha mas o que você fez para a Alemanha crescer do jeito que ela é para você chegar como se viesse do nada e se aproveitasse dos benefícios você vai ter que continuar aqui talvez um dia você consiga realizar seu sonho mas enquanto você não consegue você vai ter que viver as expiações que o nosso mundo oferece para você a Alemanha pertence aos alemães pertence aos espíritos que construíram aquela estrutura para o Brasil pertence aos brasileiros nós que fomos colonizados naquele início do século XVI nós que passamos por aquela fase de exploração desenfreada em busca da satisfação da ganância nós que passamos pela escravidão nós que passamos por todo aquele processo de corrupção hoje nós vivemos aqui no século XXI e a gente fica se perguntando mas por que o Brasil é o que é e por que nós somos obrigados a viver aqui o Brasil é o que é porque lá no passado e nas gerações seguintes nós construímos o país do jeito que ele é e nós vivemos aqui porque nós somos responsáveis por aquilo que aconteceu com essa comunidade então vemos que essa junção que nós temos dessas sociedades em todas as partes do mundo nós vamos ler por exemplo eu assisti recentemente uma minissérie que falava um pouquinho sobre Marco Polo Marco Polo que foi um 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 veneziano nasceu em Veneza na Itália e fazia viagens comerciais para comercializar seda naquela região do Oriente Médio especialmente na Mongólia e naquela parte da China e aí então conta um pouco da história daquele povo então a gente pensa os chineses os chineses vivem aquilo porque é da natureza deles eles construíram e eles tem aquela 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 necessidade de vivenciar tudo aquilo que aquela região que aquela sociedade que aqueles valores tem a oferecer então ao olharmos o mapa mundo quando nós abrirmos e começarmos a analisar naturalmente a gente não pode se prender nas fronteiras mas pensarmos nas características sociais culturais religiosas filosóficas científicas esses elementos extrapolam qualquer tipo de fronteira extrapolam qualquer tipo de nacionalismo para fazer com que a sociedade se juntem pelas suas afinidades então nesse capítulo do livro Obras Póstumas que vale a pena vocês lerem ou relerem para quem não teve oportunidade de estudar aqui com a gente para poder ver exatamente o que o espírito fala de que forma que essas expiações são elaboradas que era aquilo que a gente tinha comentado há um tempo atrás durante esse estudo ela falava sobre as expiações individuais quando eu tenho as minhas necessidades de reajuste por aquilo que eu fiz contra mim mesmo nós temos as expiações de pequenos grupos como no caso de família por exemplo ou no caso mesmo de pequenas comunidades vai profissional religiosa acadêmica então eu tenho as minhas expiações desculpem as minhas expiações relacionadas com esse pequeno grupo e depois nós entramos naquela terceira esfera que é exatamente a expiação coletiva dentro de uma sociedade então eu tenho um problema pessoal para resolver eu tenho um problema para minha família para resolver porque eu não estou nessa família por acaso e as pessoas dessa família não convivem comigo também por acaso nós temos ali compromissos íntimos próximos que nos juntam nesse pequeno grupo mas eu também vivo no Brasil vivo aqui em São Paulo por que que eu vivo em São Paulo e eu não vivo por exemplo no sertão nordestino que passa por tanta dificuldade por que que eu vivo em São Paulo e não vivo no Rio de Janeiro que também tem ali as suas mazelas sociais por que que eu não posso viver em um outro ambiente que seja mais equilibrado mas eu tive que nascer aqui exatamente porque aqui era o lugar onde eu deveria me desenvolver então a gente vê que não é o acaso muitas vezes pessoas nascem em um determinado país nascem em uma determinada região e depois de certo tempo acabam emigrando acabam emigrando para outras regiões então acabam se radicando naqueles locais e se desenvolvem nós temos aqui por exemplo nos grupos que nós temos aqui nos estudos principalmente da internet do Pautalk e outros grupos a gente vê amigos que moram fora do Brasil estabeleceram suas vidas se casaram tiveram filhos começaram a trabalhar e vão ter que conviver lá algumas vezes por vontade eu gosto de viver ali parece que eu nasci nesse país nasci no Brasil mas parece que meu coração já era daqui enquanto outras pessoas vivem lá fora dizendo assim eu não vejo a hora de voltar para casa mas eu não posso porque eu estou preso aqui então nós vemos assim que tudo vai se ajustando de acordo com essa lei de afinidade que para nós é algo ainda muito abstrato muito sutil que nós não conseguimos compreender mas através desses estudos nós percebemos que as coisas não acontecem ao acaso que essa lei de afinidade é uma lei muito poderosa é uma lei muito forte que nos atrai exatamente para o ambiente onde nós temos necessidade de estar na nossa cabeça a gente pensa assim eu tomei as decisões e fui para onde eu queria mal sabia ele que onde ele queria já tinha ali um grupo de espera esperando para ele chegar porque na nossa mente a gente tem aquela ideia eu sou dono da minha vida eu sou dono do meu destino mas nós nos esquecemos que nós mesmos fizemos programações e na nossa cabeça temos ideias que muitas vezes são aquelas ideias fixas que dizem assim eu preciso fazer aquela coisa eu quero fazer aquela coisa e ele acha simplesmente que é uma escolha de momento é o impulso que apareceu porque ele viu uma propaganda na televisão e mal sabe ele que ele já tinha desde o início se programado a ir para aquela para vivenciar aquele tipo de experiência a fraterna colocou que o que não quer dizer que os que moram na Alemanha não tenham expiações mas naquele país tem referência com o que deve não sim foi exatamente o que eu comentei fraterno o que eu comentei foi assim que cada grupo social dentro dessa visão de expiação coletiva cada grupo social tem as suas necessidades tem os seus méritos tem as suas dificuldades a Alemanha por exemplo embora hoje seja um país muito bem estruturado o país mais rico da Europa com toda a sua tranquilidade com toda a sua harmonia é um país que tem um compromisso que há 80 anos por exemplo viveu o nazismo quantos daqueles alemães daqueles jovens hoje das crianças que estão nascendo da Alemanha tiveram um comprometimento naquele passado e que terão que espiar embora tenham uma estrutura social bem organizada nós desconhecemos quais são exatamente os desequilíbrios morais que eles estão vivenciando esses desequilíbrios podem ser ajustados através de expiações relacionadas com questões sociais de você viver na miséria de você viver em várias outras situações mas ao mesmo tempo nós temos também questões de faro íntimo que são muitas vezes muito mais dramática do que questão de falta de dinheiro falta de comida tem uma passagem que me veio agora para a gente lembrar num livro de Manuel Filomeno de Miranda eu não me lembro se é loucura e obsessão ou bastidores da obsessão eu não me recordo exatamente mas tem uma passagem que Manuel Filomeno de Miranda ele faz ali uma entrevista com o espírito lá no plano espiritual naturalmente que vivenciava uma experiência de trabalhar com raízes africanas ou seja era um espírito da religião bandista e aí então conversava com o espírito que apresentava uma personalidade feminina que ela era considerada uma das orientadoras daquela instituição e ela falava que tinha vivido na África que tinha trabalhado como sacerdotisa alguma coisa do gênero faz muito tempo que eu não me recordo detalhes mas ela dizia que antes disso ela tinha sido uma monarca na Suécia e em virtude dos mandos e desmandos que ela tinha praticado naquele país e gerado tanto sofrimento ela tinha optado pela sua expiação na África para que pudesse se regenerar moralmente e depois de ter vivido na África reencarnou aliás desencarnou e foi trabalhar no mundo espiritual vivendo dentro daquela cultura africana então nós temos esses espíritos que passam por essas situações por exemplo vou contar um detalhe para vocês aqui uma situação que eu vi certa vez não levem isso como sendo definitivo mas é uma ideia bastante interessante que a gente deve apreciar falando por exemplo que muitos espíritos que viveram durante a época do nazismo reencarnaram na África nesses países miseráveis exatamente para passar por esse tipo de expiação doloroso expiação dolorosa vivendo dificuldades sociais severas e muitos desses espíritos nós temos hoje reencarnados por exemplo nesses grupos terroristas que nós vemos na Nigéria que nós vemos na atualidade aquele Boko Haram que sequestra crianças que estupra mulheres e tudo mais muitas vezes nós temos espíritos bastante cruéis do passado que reencarnaram nesses grupos para tentarem se regenerar e que na verdade nós vemos que estão se atrasando cada vez mais então a gente não pode dizer que fulano reencarnou em tal lugar mas nós observamos que até mesmo nesses grupos o Estado Islâmico provocando todo esse drama naquela região do Oriente Médio esse Boko Haram que na Nigéria que também provoca todo esse tormento nós temos grupos terroristas que se encontram também a gente conversou ontem sobre a Chechênia aquele grupo separatista aqueles grupos separatistas que também provocaram essas grandes tragédias quem são esses espíritos e por que eles reencarnaram naquele meio por acaso foi uma criança que nasceu no meio e de repente ela se corrompeu e se deixou levar por aquilo tudo ou foi um espírito que pela lei de atração se juntou com outros espíritos para vivenciar uma determinada experiência e fazer com que aquela sociedade também viva aquela experiência então cada grupo tem ali o seu tipo de necessidade algumas necessidades mais dramáticas para alguns grupos outras para outros grupos nem tanto então nós temos países que são bem desenvolvidos economicamente países que trazem uma estrutura para que cada indivíduo possa desenvolver com saúde com equilíbrio mas nós temos outros grupos que vivem esse inferno todo então é o que a gente sempre fala por que que vocês mulheres por exemplo reencarnaram aqui no Brasil e não reencarnaram no Afeganistão onde vocês sofreriam todo aquele tipo de constrangimento que as mulheres sofrem naquela nação hoje ninguém estaria usando camiseta bermuda andando de saia vocês estariam com aquela burca tampando tudo até mesmo os olhos ainda apanhariam sem qualquer tipo de direito por que que vocês reencarnaram aqui e não reencarnaram lá porque as mulheres que reencarnam naquele país os espíritos que vivem a experiência de mulheres naquele país são espíritos que tem compromisso com aquela região né provavelmente Tatiana mas a gente lembra sempre até entendo o seu comentário mas assim a gente lembra sempre que hoje você diria que sofreria muito pela sua personalidade pelas suas características mas se você tivesse nascido naquele país você seria educada desde criança a viver aquele tipo de constrangimento nós temos por exemplo mulheres que 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 reencarnam naquele naquele local no oriente médio por exemplo vivendo a religião islâmica e depois elas acabam vindo pro Brasil casando com seus maridos com suas famílias e aqui no Brasil elas não conseguem tirar aquele tipo de traje embora não seja tão radical como acontecia naqueles países que são que trazem um fundamentalismo islâmico que obrigam as mulheres a se comportar daquela forma mas elas continuam usando aquela roupa preta continuam usando aquele véu a gente vê no litoral por exemplo daqui de São Paulo no litoral do Rio de Janeiro no litoral do Nordeste mulheres que vieram daquela região que falam muito bem português estão muito bem ambientadas aqui no Brasil mas não se sentem à vontade usando um outro tipo de roupa se não aqueles que aprenderam a usar desde o início e apanharam também eu entendi também porque desde o início elas apanham também a criança do sexo feminino ela aprende a ser submissa desde o início do seu desenvolvimento então ela psicologicamente é assim qualquer tipo de ameaça ela apanha ela sofre se você vai para a África por exemplo você encontra crianças ali nos seus 5, 6, 7 anos de idade sofrendo mutilação genital exatamente porque essa visão da sexualidade pelo prazer é algo proibido para aquela cultura fundamentalista então a gente vê nas situações nos jornais aquelas imagens extremamente bizarras extremamente agressivas de crianças chorando e do lado uma mulher com uma gilete na mão com a mão ensanguentada depois de fazer aquele tipo de procedimento então nós vemos por que esses espíritos estão lá claro numa visão simplista as pessoas vão dizer assim porque o ser humano não presta a gente ouve isso o ser humano é ruim o ser humano é animal aquelas frases que a gente ouve que me incomodam profundamente que dizem assim nossa tem animais que são mais humanos do que os próprios seres humanos não animais são animais seres humanos são seres humanos e aí então cada um dentro do seu desenvolvimento vai demonstrar as características evolutivas que tem pois é Miriam ser mulher já é assim a gente lembra por exemplo uma outra característica que a gente observa é ver por exemplo na China na China uma família que tem uma mulher que a gente fica durante a gestação uma criança do sexo feminino sendo gerada muitas vezes é autorizada a praticar o aborto porque as mulheres na China são um fardo as mulheres na China não tem o valor que o homem tem e isso porque é uma sociedade que visa a produtividade é uma sociedade que visa o crescimento material dessa forma a gente lembra sempre quando nós falamos em China a gente foca muito em Pequim a gente foca muito em Hong Kong que são cidades bem estruturadas mas quando a gente pensa na China no seu interior onde nós temos ali uma cultura familiar muito forte quando uma família tem um filho uma filha nesse caso essa família já sabe que essa filha vai crescer que ela vai se casar e ela vai morar com o marido significa que ela vai crescer até determinada idade e depois ela vai embora então ela vai trazer prejuízo e nesse caso o que nós observamos então que as mulheres nascendo na China acabam sofrendo essa desvalorização diferentemente por exemplo do que acontece no Brasil em que as mulheres embora estejam lutando pelos seus direitos de igualdade de liberdade e tudo mais não se compara com aquilo que se vive nesses países crianças do sexo feminino na China são abandonadas na rua simplesmente para não dar trabalho lembrando sempre daquela daquela legislação que até pouco tempo vigorava que falava que cada casal só tinha direito a um filho aí um casal pensa assim a gente só vai ter um filho e de repente a mulher engravida vão fazer o pré-natal e descobrem que ela é uma menina o cara fala assim eu só vou ter um filho e ainda por cima me vem uma menina aí eles praticam um aborto por isso que a quantidade de abortos na China principalmente para crianças do sexo feminino é uma coisa altamente é é uma coisa absurda de tão alto que é então vemos assim cada sociedade cada cultura tem as suas características e tem a sua necessidade evolutiva de trabalharem junto as suas expiações a fraterna colocou teriam sido essas mulheres homens em encarnação passada terem feito esse ato aquela história a gente poderia especular sobre uma série de situações né fraterna e certamente a gente poderia também chegar nessa conclusão mas será que é só isso não sabemos né a Tatiana colocou né nós sabemos que um bocadinho da realidade pois é cada realidade dessa tem a ver exatamente com essa programação que a gente comentou agora essa questão da lei na China Tatiana me parece que ela já foi revogada foi mudada e agora já existe um outro critério eu não lembro exatamente qual é mas eu li alguma coisa nesse sentido então o que nós vemos assim falando sobre essas expiações coletivas mas por que eu estou dando toda essa volta com vocês a gente fez uma viagem pelo mundo para dar uma olhada em todo esse contexto então a gente lembra que os canadenses vivem juntos porque eles precisam os mexicanos são assim quem mora em El Salvador é assim quem na África do Sul é assim por que Mandela nasceu na África do Sul são essas perguntas que a gente começa a fazer para ir além dessa visão limitada e geográfica que nós aprendemos através dos livros de história através dos telejornais a gente eleva o nosso pensamento acima dessa realidade terrena que nós vemos no nosso cotidiano e começamos a ter uma compreensão muito mais profunda vendo sobre a evolução espiritual de cada indivíduo de cada grupo de cada sociedade percebendo que não são as fronteiras ou são as bandeiras que separam cada povo mas o que separa cada povo é exatamente a necessidade que cada um tem e aqui nós nos encontramos no Brasil agora a gente muda um pouquinho o nosso canal e começamos a sintonizar com as notícias que acontecem aqui onde nós começamos a ver por exemplo essa série de situações que temos vivido nesses últimos anos eu cheguei aqui a fazer algumas anotações de alguns pontos então a gente pega assim não tive que anotar porque era tanta coisa eu falei assim deixa eu anotar tudo isso porque eu sei que vai ter bastante coisa então nós vemos hoje no Brasil por exemplo nós estamos vivendo uma fase bastante crítica que nós podemos chamar de crise moral e essa crise moral ela se reflete nas mais diversas áreas da nossa vivência nós temos na área política na área empresarial na área religiosa na área cultural na área social então nós temos no Brasil por exemplo desigualdade social onde nós temos poucos que tem muito e muitos que tem pouco uma característica do nosso país e isso traz consequências a gente primeiro vai analisar aquilo que eu fui trazendo para vocês em termos de de elementos que nós podemos absorver dessa nossa realidade depois a gente vai trabalhar um pouquinho as consequências então primeiro a desigualdade social uma característica nossa e isso vem desde a época da colonização aqui do nosso território onde nós tivemos aqui pequenos empresários fazendeiros que vieram para cá para lucrar em detrimento das necessidades de um grupo maior nós temos aqui no Brasil violência que nós vemos hoje uma violência urbana não apenas violência em termos de assaltos de brigas violências até mesmo morais já passo para você professor aguenta só um pouquinho só acabar essa relação aqui que eu já te passo a questão então da violência que nós temos hoje de toda a ordem essa violência nós observamos por exemplo na televisão observamos nas redes sociais observamos na discussão das pessoas no dia a dia nós vemos aqui no Brasil uma característica também que é a falta de perspectiva as pessoas hoje começam a estudar muitas vezes sem saberem o que vão alcançar no seu futuro é mais ou menos naquela ideia do seja que Deus quiser ah, eu estou estudando estou me preparando eu vou tentar vou ver como é que é porque você não tem aquela certeza do que vai alcançar então nós vemos muito isso porque que as pessoas hoje optam por exemplo a ideia do serviço público é algo almejado por grande parte da população brasileira porque é a única segurança que você tem porque fora isso você simplesmente não tem segurança para viver aquilo que você sonha então você não pode realizar o seu sonho então você procura o que? alguma coisa que pelo menos possa te dar segurança outra coisa que nós temos desemprego e subemprego são duas questões bastante reais aqui no nosso país pessoas que trabalham no subemprego para tentarem se sustentar para tentarem sobreviver porque não conseguem alcançar aquilo que esperam educação precária um outro ponto que eu anotei também aqui analisando essas situações todas nós vemos hoje a educação de base nós vemos dados que são divulgados pela imprensa que mostram para nós que crianças demonstram já hoje nessa fase de aprendizado básico deficiências severas que consequentemente levarão durante a sua vida acadêmica até alcançar o topo dessa trajetória que no caso seria o nível superior então temos ali educação precária então vemos nível básico escolas públicas nós temos as universidades todas elas apresentando graves deficiências e a gente lembra que uma educação deficiente ela é imperdoável ela é implacável ela vai fazer com que você seja um profissional deficiente e consequentemente que você não consiga alcançar aquilo que você deseja religiosidade frágil vemos hoje as características religiosas do Brasil um país altamente religioso mas com religiões que não transformam o indivíduo dentro daquelas necessidades morais que ele precisa então nós vemos hoje que por exemplo aqui no Brasil o cristianismo seria a filosofia dominante porque nós temos religiões do catolicismo religiões das igrejas evangélicas a doutrina espírita tentando ali ganhar o seu espaço se desenvolvendo gradualmente mas de um modo geral o cristianismo é aquilo que é predominante e nós vemos que do cristianismo aquilo que se torna muito mais importante são exatamente os rituais e as instituições do que os valores dessa religião que devem ser transmitidos por isso nós vemos uma religiosidade muito frágil as pessoas estão se prendendo nas instituições mas não estão se espiritualizando é como se fosse aquela participação vazia nas instituições das quais participam se tornam membros de instituições mas não se transformam e como a gente comentou ontem naquela notícia que dizia pra nós notícia da BBC que nós fizemos a leitura que dizia assim pra nós se as religiões terminariam deixariam de existir e aí num trecho da reportagem nós vimos assim que as religiões continuarão existindo principalmente onde países onde nós temos países que apresentam desequilíbrios sociais as pessoas passam por necessidades e pra suprirem essas necessidades elas vão então pra suas religiões não adianta você apelar pro seu patrão não adianta você apelar pro seu governante você faz o que? apela a Deus já naquelas sociedades segundo a reportagem e que apresentam uma grande estrutura social onde as pessoas têm oportunidades têm segurança e tudo mais a religiosidade tende a ser menor não desaparece porque a gente lembra que muitas vezes as pessoas adentram a uma igreja exatamente em busca de paz interior pra satisfazer uma necessidade que tem diante de uma crise existencial diante de um problema familiar de um problema afetivo então o mundo de provas e expiações ninguém está isento o fato de eu viver num país que me paga um belo salário e me oferece uma grande estrutura não significa que eu vou ser um espírito em paz porque essa paz depende exatamente das conquistas do próprio espírito e no mundo de provas e expiações todos nós ainda trazemos deficiências então por isso nós falamos sobre aqui no Brasil uma religiosidade frágil nós vimos aqui também a deterioração dos valores essa deterioração dos valores nós temos as pessoas não estão mais preocupadas a impressão que nós temos principalmente aquelas que apresentam uma grande que se apresentam como um grande destaque na mídia não tem preocupação com respeito não tem preocupação com honestidade não tem preocupação com tolerância as pessoas descaradamente isso no meio público mas quando nós vemos isso nós temos uma necessidade enorme Osmar para nos direcionarmos só que nós temos que pensar se as religiões estão fazendo o seu papel como a gente sempre lembra elas sempre trazem essa visão de que você vai para a religião para ter comentamos sobre isso ontem aquela ideia da doutrina da prosperidade que as religiões dizem para você vem adorar a Deus que Deus vai te dar uma casa então as religiões não estão fazendo o seu papel de moralizar e espiritualizar as pessoas elas estão simplesmente conquistando adeptos e nós temos não tenhamos dúvida disso essa grande necessidade dessa orientação espiritual vindo dessas escolas e é por isso que eu falo para vocês quando eu digo que as religiões são escolas religiosas é exatamente o papel que elas deveriam ter só que elas se tornaram na verdade instituições comerciais vocês observaram isso? são templos riquezas doações trocas e onde se encontra o elemento espiritual dessas instituições? é isso que nós observamos então nessa parte que eu comentei agora nessa penúltima penúltimo item que fala sobre a deterioração dos valores nós vemos isso então publicamente naquilo que nós vemos na mídia vemos ali indivíduos de grande expressão se comportando dessa forma vemos isso na política vemos isso na cultura você liga a televisão você começa a assistir a um programa desses reality shows dessa entre os artistas entre a cultura de um modo geral e nós vemos uma cultura do pior nível possível em que as pessoas usam o espaço cultural de que dispõem para mostrar aquilo que trazem de pior e pior que nós vemos isso quanto pior melhor quanto mais baixaria quanto mais vulgaridade quanto mais desregramento mais ibope tem então na verdade nós temos ali a lei da oferta e da procura essa que é uma das grandes regras da economia mundial quanto mais você quer mais você tem para oferecer se as pessoas querem comprar sapato eu crio uma fábrica de sapato e vou ganhar dinheiro com isso se as pessoas querem sapato e eu crio ali uma fábrica de chapéus eu vou ficar abafalindo então eu vou oferecer aquilo que as pessoas querem e nós temos hoje através dessa deterioração moral de valores as pessoas querendo vivenciar esse tipo de prazer a intriga a gente lembra daqueles três ingredientes que eu falo que temperam a nossa sociedade hoje a violência a intriga e a sensualidade nós temos a sociedade contaminada com isso e aí então você liga a televisão o que você vai encontrar você liga um jornal violência você liga uma novela sensualidade intriga você liga um reality show sensualidade intriga e violência tem tudo esses três elementos estão presentes em todas as em toda a programação que nós temos hoje e quando você pega um programa um canal por exemplo um programa que traz um conteúdo cultural sim ele é assistido mas ele não traz o mesmo ibope e não traz o mesmo retorno financeiro que essas outras programações trazem exato o povo gosta fazer o que e muito bem nós vimos isso na televisão mas nós mesmos também nos comportamos dessa forma dentro dessa deterioração moral nós temos a falta de respeito por exemplo basta frequentarmos as redes sociais e vemos as publicações que são feitas em termos de política em termos de canais de televisão em termos de comércio aquelas imagens que são criadas com ironia com sarcasmo quando nós vemos por exemplo num estádio de futebol como aconteceu durante a copa do mundo a presidente se manifestou representando o país durante aquele evento qual foi a reação que nós tivemos da torcida ofensa pública aquela gritaria aquele constrangimento então na verdade nós temos nessa parte de deterioração moral algo que afeta as instituições que perderam a sua que perderam vamos dizer assim aquele caráter moral que deveriam apresentar e em contrapartida nós tivemos a própria sociedade que responde também da mesma forma e como a gente lembra que um erro não justifica o outro nós não vivemos isso da mesma forma que eu não sou respeitado pelas instituições eu deixo de respeitar as instituições então individualmente nós também passamos por isso nós estamos nos comportando dessa forma e finalmente dentro dessas características que nós vemos é algo que também acontece que é exatamente a desintegração da família o que que tem acontecido hoje com a família claro que nós poderíamos falar da família mundial mas o que interessa para nós é falar da família do Brasil o que que nós estamos vendo hoje a quantidade de pessoas que estão se casando e descasando rapidamente a quantidade de famílias que acabam se formando e depois se desestruturando aquelas crianças que crescem num lar completamente desequilibrado e como lembra Joana de Ângeles a gente já falou sobre isso ela sempre diz para nós assim que a família é a célula da sociedade se nós temos uma família doente teremos uma sociedade doente então tudo isso que eu li para vocês agora aqui foram tópicos que eu fui anotando e aí então nós observamos que todo esse desequilíbrio que acontece dentro da sociedade gerando essa crise moral ela tem afetado quatro esferas importantes do nosso país e afeta também qualquer outro país nós temos então o governo a parte administrativa os representantes máximos de uma nação que passam por essa crise moral eles não respeitam aqueles a quem devem servir e não são respeitados por aqueles que esperam o serviço nós temos as instituições essas instituições nós podemos colocar por exemplo como nós vemos hoje vamos colocar uma coisa simples que aparece bastante na mídia como a sociedade hoje se relaciona com a polícia militar ou com as polícias de um modo geral elas são respeitadas ou são temidas elas prestam serviço de segurança ou oferecem insegurança então nós vemos que as instituições nesse caso nós falamos da polícia nós falamos do serviço público falamos dos hospitais falamos das escolas falamos da própria indústria como é que a indústria hoje vê os consumidores eu sendo industrial é um industriário é um empresário eu sendo um empresário eu faço um produto pensando no benefício do consumidor ou eu faço um produto tentando enganar o consumidor para que eu possa ganhar muito o comerciante diante do produto que ele vende que ele comercializa e do lucro que ele espera receber ele pensa no respeito do consumidor ou ele quer que o consumidor pague muito recebendo pouco então vemos escolas como eu falei para vocês escolas hospitais tribunais indústria comércio tudo isso depois nós temos a sociedade passando por essa crise moral toda a sociedade nós vemos isso em qualquer lugar grupos brigando com grupos grupos no caso por exemplo a sociedade vivendo nesse nesse fim de ano que nós tivemos as eleições de que forma que a sociedade se comportou diante dessas eleições foi um comportamento exemplar ou foi assim aquela imoralidade total que nós vimos e depois saindo da sociedade nós entramos no indivíduo que é a base de tudo e aí nós percebemos então que indivíduos que passam por essa crise moral afetam a sociedade os indivíduos afetam a sociedade afetam as instituições e afetam o governo porque é mais ou menos nós podemos dizer assim que dentro dessa escala de comando que nós temos hoje ou dessas desses posicionamentos diferenciados que nós temos nós vemos que é mais ou menos essa comparação do mundo espiritual então nós vemos Jesus nós vemos os espíritos protetores vemos os nossos mentores espirituais eles não nasceram assim eles nasceram espíritos simples e ignorantes e evoluíram para chegar naquela condição então Jesus não nasceu já na condição crística ele evoluiu para alcançar a condição crística nós estamos na condição agora de espíritos em fase de provas expiações evoluindo para mundo de regeneração mas nós nascemos como espíritos primitivos dos mais selvagens que nós podemos imaginar e hoje chegamos nessa condição e temos muito ainda trabalho para fazer no caso dessa dessa hierarquia que eu trouxe para vocês aqui da nossa sociedade o indivíduo a sociedade as instituições o governo nós lembramos que são os indivíduos que compõem a base de tudo que precisam melhorar para poder fazer com que a sociedade se torne melhor para fazer com que as instituições se torne melhor e para fazer com que os governos se tornem melhores então o indivíduo que hoje é um político que hoje é um governante a gente lembra que embora a ideia da política hoje seja desprezível para muitos de nós a política é uma necessidade os gregos quando criaram a política perceberam que era a melhor forma de organizar uma sociedade onde o representante do povo levaria a público ou levaria para a discussão as necessidades do próprio povo então nós tivemos hoje infelizmente uma política que acabou se degenerando se imoralizando mas ela é fundamental para os interesses e se nós tivéssemos políticos moralizados como foi o caso por exemplo nós tivemos Bezerra de Menezes nós tivemos doutor Freitas Nobre que foi vice-prefeito de São Paulo lembrando que o doutor Freitas Nobre foi o marido o esposo da doutora Marlene Nobre que veio a desencarnar ontem aqui em São Paulo aqui no estado de São Paulo que vai compor a velha guarda do espiritismo lá no mundo espiritual junto com tantos outros nomes que fizeram um trabalho belíssimo de desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil e também no mundo então nós tivemos Bezerra de Menezes Caiba Schutel nós tivemos tá, tá confirmado o velório tá marcado já já tem nota oficial da federação ontem mesmo já saiu então Caiba Schutel Eurípides Barçanufo Bezerra de Menezes imaginemos se nós tivéssemos um congresso nacional composto por espíritos desse quilate como seria o nosso país mas então não significa que eles nasceram político foram espíritos que evoluíram para chegar nessa condição em virtude de tudo isso dessa crise moral e dessa falta de valorização de cada uma cada um desses elementos que compõem a nossa nação nós encontramos então ali exatamente o resultado disso tudo nós temos a corrupção nós temos o descrédito de tudo aquilo que hoje nós vivemos nós temos a série de protestos que nós encontramos como aconteceu no ano passado aquela coisa absurda eu acho que eu nunca acho que nós nunca vivemos algo parecido daquelas manifestações daquela violência daquela destruição toda que teve em 2013 nós tivemos então dessa violência tivemos uma rejeição principalmente diante das responsabilidades que a sociedade precisa ter se nós pensarmos hoje assim mais uma vez falando sobre as eleições do ano passado como é que hoje o cidadão vê as eleições ele vê com interesse ou vê com rejeição ele vê com rejeição exatamente porque ele não acredita mais naquilo que é oferecido e isso é resultado exatamente dessa crise moral e vemos também a vulgarização social e aí basta a gente ver alguns desses vídeos que são postados hoje mostrando sobre relacionamento das pessoas o que elas valorizam o que os jornais valorizam hoje nós vemos com essa liberdade de expressão que nós temos hoje essa falta de valores essas notícias das mais fúteis das mais vulgares publicadas por veículos de comunicação sérios trazendo temas voltados para futilidade para banalidade sem nenhum tipo de critério simplesmente publica porque as pessoas acessam esse é o resultado dessa crise que nós temos hoje e diante disso tudo nós nos perguntamos mas isso tudo tem conserto isso tudo tem solução nesse texto eu vou ler para vocês aqui agora rapidamente depois eu passo para o professor fazer ali obrigado fazer ali o comentário então nesse texto aqui do livro obras póstumas questões e problemas as expiações coletivas então Kardec publica o seguinte para nós é um texto muito interessante que abraça bem essa realidade diz assim as convulsões sociais são revoltas dos espíritos encarnados contra o mal que os mata aos poucos o indício de suas aspirações para esse mesmo reino da justiça do qual tem sede sem todavia se aperceberem claramente do que querem e dos meios de consegui-lo é por isso que se movimentam se agitam subvertem a torto e a direito criam sistemas propõem remédios mais ou menos utópicos cometem mesmo mil injustiças supostamente pelo espírito de justiça esperando que deste movimento saísse talvez alguma coisa mais tarde definirão melhor as suas aspirações e o caminho se aclarará quem quer que penetre nos princípios do espiritismo filosófico considera os horizontes que ele descobre as ideias que faz nascer e os sentimentos que desenvolve não poderia duvidar da parte preponderante que ele deve ter na regeneração pois ele conduz precisamente e pela força das coisas ao objetivo a que aspira a humanidade o reino de justiça pela extinção dos abusos que fizeram estancar o progresso e pela moralização das massas se aqueles que sonham com a manutenção do passado não o julgassem assim não se aferrariam tanto a ele eles se deixaram morrer tranquilamente como aconteceu as várias utopias só isso deveria dar a pensar a certos zombadores que deve haver algo aí algo de mais sério do que imaginam mas há pessoas que riem de tudo que ririam de Deus se o vissem na terra depois há aqueles que tem medo de ver apresentar-se diante de si a alma que se obstinaram a negar qualquer que seja a influência que o espiritismo deva um dia exercer sobre o futuro das sociedades não quer dizer que ele substituirá sua autocracia por outra autocracia nem que imporará leis primeiro porque proclamando o direito absoluto da liberdade de consciência e do livre exame em matéria de fé como crença ele quer ser livremente aceito pela convicção e não pelo constrangimento pela sua natureza ele não pode e nem deve exercer nenhuma pressão proscrevendo a fé cega ele quer ser compreendido para ele não há mistérios mas uma fé raciocinada apoiada sobre os fatos e que deseja a luz não repudia nenhuma das descobertas da ciência já que a ciência é a coletânea das leis da natureza e que sendo de Deus essas leis repudiar a ciência seria repudiar a obra de Deus em segundo lugar estando a ação do espiritismo no seu poder moralizador ele não pode afetar nenhuma forma autocrática pois então ele faria o que condena sua influência será preponderante pelas modificações que trará para as ideias as opiniões o caráter os hábitos dos homens e as relações sociais essa influência será tanto maior porque não será imposta o espiritismo poderoso como filosofia só poderia perder nesse século de raciocínio se se transformasse em poder temporal ou seja naquele poder preocupado com as coisas do mundo com as coisas mundanas não será pois ele que fará as instituições sociais do mundo regenerado serão os homens que as farão sob o império das ideias de justiça de caridade de fraternidade e solidariedade melhor compreendidas graças ao espiritismo então aqui depois continua o texto de Kardec mas ele mostra exatamente o papel que o espiritismo tem nessa reforma da sociedade assim como os próprios espíritos lá no livro dos espíritos na terceira parte das leis morais fala sobre isso quando Kardec pergunta qual contribuição com o espiritismo pode dar para a transformação do mundo para o progresso do mundo e os espíritos dizem exatamente isso ele vai reformar as pessoas e as instituições então tudo que nós temos hoje a política comércio indústria educação cultura vivência social de modo geral tudo isso será transformado a partir do momento em que a própria sociedade começar a se moralizar então essa é a contribuição que o espiritismo tem mas enfim eu trouxe para vocês então aqui essas ideias eu queria mostrar para vocês aqui essa minha visão essa minha perspectiva a respeito da formação da nossa sociedade a formação do nosso mundo e principalmente focada um pouco mais aqui naquilo que o nosso país aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano acaba apresentando dentro dessa visão espiritual para não pensarmos que as coisas estão definitivamente perdidas e que as coisas não acontecem por acaso da mesma forma que elas foram originadas a partir da conduta dos próprios indivíduos que compõem aquela sociedade as coisas também serão transformadas a partir das atitudes desses mesmos indivíduos eles criaram e eles transformam hoje nós estamos passando por essa fase de transformação mas ela ainda é bastante lenta por aquilo que nós observamos exatamente por essa falta desses elementos fundamentais que nos dão essa convicção para essa transformação então de tudo aquilo que nós lemos dessas desigualdades falta de educação falta de valores família desestruturada tudo isso para nós hoje é aquele aquele chão muito rachado aquele chão movediz onde nós não conseguimos ainda nos sustentar então há necessidade da gente reconstruirmos esse alicerce baseado principalmente naquilo que nós temos de ensinamentos no próprio evangelho lembrando que quando nós falamos de evangelho nós não falamos de religião nós falamos de conteúdo moralizador então através dos ensinamentos do evangelho nós teremos uma transformação do indivíduo da sociedade das instituições e da nação de um modo geral então esse é o nosso bate-papo de hoje pessoal espero que eu não tenha falado muito rápido e atravessado aqui um monte de ideias que ficam se cruzando aqui na minha mente quando esse assunto vai surgindo mas eu queria trazer para vocês mais um pouquinho dessa visão para a gente começar a analisar exatamente as nossas condutas individualmente diante daquilo que a gente faz pensando sempre que a nossa contribuição deve ser da mais favorável e da mais positiva possível qualquer ação da nossa parte sempre deve visar a construção nunca a destruição e depois durante o nosso durante o nosso o nosso ano nós vamos trazer aqui bastante coisa né beijo para vocês bastante coisa dos livros que nós estamos estudando do evangelho que hoje faz parte do nosso do nosso roteiro assim como também a gênese que a gente tem falado sobre as características da da doutrina espírita então tudo isso que eu trouxe né para vocês formarem também as próprias ideias conforme vocês forem ouvindo também outras palestras desenvolvendo outros raciocínios lendo livros e tudo mais vocês vão encontrando pecinhas que vão formando esse panorama que o espiritismo vem desvendando para nós porque para que a gente possa promover uma transformação há necessidade primeiro da identificação é mais ou menos aquela história do tratamento médico o médico ele não pode passar para você um tratamento se ele não fizer um diagnóstico primeiro ele tem que saber quais são os seus sintomas quais foram as causas e depois ele prescrever a medicação e o tratamento que deve ser seguido hoje nós vivemos uma sociedade desesperada por um remédio mas que não conseguiu ainda diagnosticar a doença e essa doença só será diagnosticada quando nós começarmos a fazer aquele autoconhecimento que a doutrina espírita fala tanto para nós o nosso autoconhecimento individual e consequentemente o autoconhecimento da própria sociedade aí sim nós vamos entender bom o nosso problema é esse então vamos tratar isso só para poder fazer aqui um pequeno desabafo com vocês hoje mesmo de manhã eu conversava aqui em casa com a minha irmã enquanto eu assistia os telejornais e aí então a gente vê assim principalmente nesse jornal de nível nacional que mostra governos preocupados em formar novos policiais em reequipar as forças em desenvolver centros de inteligência em instalar equipamentos etc, etc, etc todo mundo preocupado com a repressão conversamos sobre isso né Zé quando você veio aqui em casa muito preocupado com a repressão mas ninguém fala sobre prevenção e ninguém fala sobre o desenvolvimento da sociedade se hoje nós temos a violência pessoas que caminham pela violência alguma coisa fez com que elas caminhassem e aí a gente entra em todos aqueles elementos da crise social o indivíduo muitas vezes busca através da violência de um assalto de um crime satisfazer aquilo que ele precisa que ele não tem que o serviço público não oferece e que a sociedade não oferece então na verdade a gente vê que os telejornais hoje estão muito preocupados com a quantidade de polícia que nós temos qual a quantidade de policiais qual a quantidade de armas qual a quantidade disso quais são as estatísticas mas ninguém se pergunta o que causou tudo isso o que nós temos que fazer para poder remediar a causa desse desequilíbrio que a sociedade vem vivendo aí sim nós vamos encontrar então na verdade em vez de consultarmos inicialmente especialistas em segurança pública nós temos que consultar sociólogos assistentes sociais para entender exatamente de que forma que nós podemos suprir as necessidades básicas da sociedade para depois preocuparmos com aquilo que ela extrapola só que ela está fazendo o contrário ela está preocupada com a violência sem preocupar com a causa do contrário nós teremos que construir milhares de presídios para prender todo mundo sem se preocupar com o que levou a pessoa a fazer aquilo e sem se preocupar com a sua reabilitação para retornar à sociedade então tudo é uma questão social e a visão se encontra ainda limitada na repressão então esse é o tipo de valor que a doutrina espírita nos propõe exatamente de perceber de tentar ajudar nesse diagnóstico que é tão importante para nós sem diagnóstico não tem tratamento não adianta a gente procurar tratamento se você não sabe qual é o problema que nós temos hoje então é isso pessoal falei demais chega por hoje eu vou passar para o professor aqui que vai fazer um pequeno complemento ali que estava aguardando e daqui a pouquinho a gente volta então para dar os recadinhos para vocês pode subir então professor vamos lá beleza passando e certamente esse é um tema que é tema de congresso não é tema de uma hora e meia de bate-papo não se tivéssemos ali pessoas bem estudiosas sobre o assunto nós teríamos ali aquela enxurrada de informações nosso